E aí pessoal, aqui com outro vídeo de SGAIA 2. Vou mostrar aqui. Eu parei. No capítulo 3, né? Peguei as águias. Eu ia ficar upando para depois fazer o vídeo para passar o capítulo 3, mas... Eu vou upar aqui. Peguei uma fase para upar. Vamos escolher aí. Vou pegar eles dois. Vamos lá. Vamos pular a peixar do outro. Vá, vá. Vá, vá. 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 A peixar do! A mesta. Eu vou pegar o peixar do... Obrigado. Deu isso por causa dos cristais. Obrigado. 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 ... ... Que legal, eu errei. O ataque está bem forte. A capaceteu para cima. Como é que é? Nossa! Agora ficou complicado. O ataque está bem. Nossa, não sei. Vamos ver o que pode fazer aqui. 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 Vamos ver aqui o que vai fazer aqui. Vamos ver que ela pode dar um ataque. ela ainda parece acalmado É, o Zag não brinca não, né? O Zag vai ter uma brinca. Não, é uma barulha. Vou desbloquear a fase de outro passo. É, as frases especiais aí. Pronto. Eu vou usar o passo a passo, o passo a cada uma delas. Que é a terceira, é a mais complicada. A quarta, que é a melhor que eu vou fazer do passo a simplificar. Eu vou tentar fazer uma reencarnação. Vou poder tentar passar ela pelo menos. Dá pra passar de primeiro andar. Tem que ter reencarnação. Um level alto, acho que uns 400 level. Mas depois que você consegue, ela é pronto. Então no primeiro, só de paciência. E no primeiro estágio, vocês vão alcançar, acho que uns 400 level acumulados. Vai demorar um pouquinho. Eu não sei se vocês queiram, é, até o level 100 e reencarna. Vou colocar até o level 100 e reencarna. Até fechar os 400 level acumulados, depois já está pronto. Os 400 level acumulados, depois já está pronto. Os 400 level acumulados. Chega na terceira. Mas o terceiro só tem que estar os 400 level acumulados. E... Eu acho que uns 400 level acumulados. Para não ter tanta dificuldade. Aqui mais os equipamentos. Eu não vou usar. Os equipamentos que vocês voavam, eu estou com eles, não vendo nada. que vai servir lá na frente como falei no outro vídeo passado tem que ocupar aqui a gente vai dar mais o xp lá para aumentar o lance das armas tá com um, quase vindo para o level 2 a gente pode encher isso aí 2 4 4 1 1 4 2 2 2 2 E aí Assembleia, quem tem mais mana é o magro, deixei o magro acumular mais mana, porque ele é melhor, acumular mana, porque mata a distância, isso aqui ó, make, é personagens que eu posso ganhar, aqui eu vou ganhar o costuleiro, aqui eu vou ganhar ninja, aqui é um velhinho, os cristais, aqui é personagens, 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 4, vai desgraver, ó, move aí, 75% de aprovação, vocês tem que sempre que olhar isso aí, caso vocês vêm muito baixo, eu aperto a bola, enxerga, bola, enxerga, 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 é que eles vão votar também pra ver se aprova, que nós estamos pedindo, é roubando de ladrão, nossa proposta, aí aqui, eu falei que os itens não eram pra vocês venderem, é porque vocês podem dar pra eles, pra eles ficar gostando de vocês, e sempre votar sim, quanto maior o número que vocês é de 10, melhor, lá pra frente vai precisar muito de votação, principalmente pra comprar a fase, calpar, e eles tem que estar tudo azul, com o coraçãozinho, pra subornar eles, como eu não tenho nenhum nível, pra mostrar agora, eu vou votar, eu vou votar, aperto em x, tem a possibilidade de ganhar uma vantagem, vai acontecer isso, tem duas opções, give whoop, que é você sair, e perder a mana, e pedir a força, como eu não salvei, e eles podem estar num nível mais do meu, não sei, eu não vou fazer, eu vou tentar pedir a força, vou mostrar pra vocês, tomara que não tenha nenhum nível abtório não, 90, 5, 30, 90, 90, 90, 100, 100, 100, é um absurdo, esse é 90, eu vou tutela tudo, eu pego nele, mas olha só, 90, e aí terra, nossa, e aí terra, isso aí, e aí terra, é só um 150, deixa eu matar um filho, primeiro, e aí terra, é uma boa, depois que eu acho da faxel que virar, tem esse filho, e aí tem um filho, só falta esse filho, só me dá umas merda nele, E eu vou ser engraçado, vou sair dificuldade, mas eu vou tentar no inferno. Não é pronto. Vamos tentar isso. Vamos tentar a frente. Oito centros de arma que temos. Vamos proteger meu mal. Vou dar a ele como esse. Olha o que acontece. Oito centros de arma que temos. Vamos tentar dar um giro. Aperta. 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 Vou virar agora. Aperta. 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 É isso que temos pra eles. Eu tenho R$299. 99 vai dar mais dano é o 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